Olá pessoas, tudo bom? Bom gente, então hoje eu vim trazer mais um vlog pra vocês, mas hoje não vai ser aqueles vlogs comuns que eu simplesmente mostro o meu dia Vai ser um vlog tipo Spadei, mas focado em cuidados comigo, com a minha pele e meu cabelo que tá perfeito, como vocês podem ver Então hoje é isso, hoje é uma quinta-feira, eu já fiz coisas hoje, mas assim, não fiz altas coisas O que eu fiz foi ter as minhas aulas, tipo, aulas do dia, da escola, daí eu arrumei meu armário e tive minha aula de inglês Agora eu vou fazer tipo um Spadei aqui com vocês, um glow up, pra começar as férias Minhas férias na verdade começam amanhã, hoje é quinta, mas amanhã eu já vou estar gravando outro vídeo Que vai ser um vlogzão da quarentena da minha semana de férias, da minha primeira semana de férias Então a gente grava aqui um preparativo pras férias, entendeu? Em que eu vou fazer um Spadei com vocês Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos Então como vocês podem ver, eu estou bem perfeita aqui, eu e meu cabelo E eu vou começar tomando um banho, lavando meu cabelo e fazendo uma hidratação Então eu volto quando eu sair do banho pra mostrar pra vocês o que que eu fiz e como que eu vou finalizar o meu cabelo E daí é isso, eu vou lavar meu cabelo agora, tomar um banho e eu volto aqui pra mostrar os produtos que eu usei e o que que eu fiz e afins Bom gente, então saí do banho, já lavei meu cabelo, fiz hidratação e tudo mais E vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei Bom, pra lavar o cabelo, shampoo e condicionador, no momento eu estou usando esse daqui Eu revezo com um outro, mas hoje eu usei esses daqui, ó Que são da Lola, eu não sei se a marca é Lola Eu acho que é, Lola, Cosméticos E daí a coleção é da Creola Eu gosto bastante deles, tipo, além de serem veganos, curly free, essas coisas tudo que é bem legal O cheirinho deles é maravilhoso E eu acho que é bem bom, tipo, deixa o cabelo bom assim e afins A única coisa é que eu acho que eles não rendem muito Tipo, pra fazer espuma bastante e dar pro meu cabelo inteiro e ele nem é tão grande Tipo, eu tenho que passar bastante, sabe Então, o único produto fraco deles é esse Mas eu gosto bastante, eu estou usando esses daqui Esse aqui é o shampoo e esse aqui é o condicionador Daí, pra máscara do cabelo que eu fiz a hidratação Eu usei essa daqui, ó Que eu comprei ela Esse daqui eu comprei pela internet E mais dois cremes que eu já vou mostrar pra vocês E essa daqui eu comprei no Boticário, é uma máscara de cabelo Eles lançaram altas coleções lá E eu comprei essa daqui que é pra nutrição e eu achei ela bem boa Outro shampoo e condicionador que eu revezo pra passar no meu cabelo São os da Boticário, mas aí é da coleção pra cabelos cacheados Porque eles não tem pra um do lado Daí eu comprei a máscara dessa outra pra testar E nossa, é muito boa Além do cheirinho dela ser maravilhoso Eu fico no meu cabelo depois porque, tipo, é muito bom Ela deixa ele bem hidratadinho Eu não deixo nem 5 minutos no meu cabelo Porque eu não tenho paciência de esperar E ele já fica bem hidratado, bem cheirosinho Bem flu Então agora eu saí do banho e nem penteei meu cabelo Ele tá todo coisado ainda Eu vou pentear ele aqui com vocês Ele já deu uma secada, que eu dei uma secada com a toalha O creme que eu uso pra pentear meu cabelo Normalmente é esse daqui, ó Que é da mesma coleção Só que é o creme pra pentear Eu também uso um creme pra desembaraçar Às vezes, tipo, quando eu acordo Pra desembaraçar ele Pra usar pro dia sem lavar E eu uso ele às vezes depois do banho Mas normalmente depois do banho eu passo esse daqui E ele tá bem cheião, inclusive O outro que eu tava usando ele não tá tão cheio Já que eu fiz hidratação eu vou botar bem pouco Porque meu cabelo não tá tão enosado assim Até porque eu hidratei ele, né Então até aqui com os dedos ele já tá bem bonitinho Mas normalmente quando eu uso Tipo, quando eu saio do banho ele ainda tá bem enosado Porque eu só penteei meu cabelo Quando ele tá molhado pra não ficar, tipo Porque senão ele fica armado e tal, né Cabelo amulado Mas é isso Então agora eu vou pentear meu cabelo E depois a gente vai pra parte da skincare Então já passei aqui um pouquinho de creme Não é muita coisa Normalmente demora bem mais Vou pegar minha escova pra pentear aqui, tipo, normal E depois eu venho fazer a definição Que é bem simples Eu não vou fazer aquela definição que eu faço Às vezes com uma camiseta e tal Porque eu vou fazer minha definição no dia a dia Pra mostrar pra vocês Bom, então aí está o time lapse Deu penteando meu cabelo Então primeiro eu escovei Eu já tinha passado o creme Então só precisei escovar Daí ele ficou bem lisinho Daí depois eu jogo pra frente e pra trás Pra dar uma soltada E pego uma camiseta 100% algodão E vou fazendo de vários amassados De vários jeitos assim Até que ele fique bonitinho Às vezes eu passo um pouco mais de creme Mas nesse caso aí não precisou Porque ele já tava hidratado Prontinho, gente Ai, foca isso Bom, gente Prontinho Então já pentei meu cabelo Já defini ele Por enquanto ele tá molhado Tipo, não tá bold Definido bonitinho Porque ele ainda tá molhado, né? Mas se você for ver Ele já tá onduladinho Eu não fiquei muito tempo definindo Porque É o que eu faço diariamente, sabe? Eu não fico horas e horas aqui amassando Pra que ele fique bem definidinho Mas quando ele secar Ele até que vai tá bonitinho Porque eu dei uma boa amassadinha nele Ele já tá definidinho assim Não tô a fim de fazer, tipo Aqueles enroladinhos Pra deixar ele mais definido Vou fazer a minha definição diária Que é isso daqui Não é muita coisa Então agora eu vou pra esse skincare de rosto Vou fazer aqui, tipo Passar uma máscara e tal Eu fui na farmácia esses dias Eu comprei essa máscara aqui, ó Que ela é, tipo Pra remover as impurezas Controlar a durosidade E hidratar um pouquinho a pele Então Comprei essa daqui Vou testar com vocês Ela é bem rapidinha É de aplicar Ficar 10 minutos Pra esperar secar E daí já vai pro enxago E ela, tipo Não é de arrancar Eu não gosto dessas máscaras Que é de arrancar Eu acho bem ruim, inclusive Bom, então é isso Eu vou testar aqui com vocês Essa máscara aqui Vou passar no time-lapse E depois, enquanto a máscara estiver agindo Eu vou fazer meus unhas Bom, então aí Eu tava passando a máscara Primeiro eu botei uma faixa Pra segurar meu cabelo pra trás Inclusive foi bem ruim Que depois quando ele secou Ficou um pouco marcado E daí eu tirei meu óculos E passei a máscara no rosto inteiro Fui passando com o dedo mesmo Porque eu não achei meu pincel Inclusive ali no início Eu até tinha saído pra procurar Mas eu não achei ele Então passei com o dedo mesmo Aí gente, olha só Indignada estou De que a máscara não é roxa Entendeu? Na embalagem A pessoa tava com roxo na cara Eu queria que a máscara fosse roxa Mas tudo bem Eu achei que ela tipo Tá agindo, sabe? Estou sentindo Então agora eu tenho que esperar 10 minutos pra máscara secar Eu vou esperar 15 Porque eu sou assim Aí depois eu lavo o rosto Enquanto a máscara estiver agindo Eu vou fazer as minhas unhas Eu vou lixar Passar base nelas E vou tentar pintar Daquele estilo Vaquinha, sabe? Eu vou deixar uma imagem aqui Imagem Então eu comprei esmalte branco Pra isso Eu já tinha o preto Isso aqui é negócio pra secar Não sei porque que eu mostrei Então eu vou lixar minhas unhas E esperar isso aqui secar Não vou gravar Porque senão eu vou ficar muito tempo Com essa cara aqui pra vocês Então é isso Eu volto aqui Quando eu estiver Tirando a máscara No timelapse Bom, então eu já tinha passado Um bom tempo A máscara secou bastante Gente Inclusive passou tempo demais Eu fiquei quase 30 minutos Com o negócio na cara Porque eu demorei um monte Pra fazer minha unha Então aí eu tava no banheiro Tirando assim Ficou um ângulo maravilhoso Mas esse foi o lindo resultado Do meu rosto limpo E as minhas unhas Ficaram assim Não deu tempo De eu fazer a vaquinha ainda Eu vou explicar isso No próximo take Mas o branquinho ficou assim Eu gostei bastante delas Já só brancas Bom, gente Hoje já é o outro dia Ontem eu não consegui Finalizar o vídeo pra vocês Porque depois que eu fiz a máscara ali Que eu gravei o timelapse Tirando a máscara E eu terminei de pintar as minhas unhas Eu tive que sair Pra comprar umas coisas A gente foi no mercado E a minha mãe E afins E daí hoje já é o outro dia de manhã Eu já tô aqui pra o quê? Finalizar as minhas unhas Como vocês viram ontem Eu só pintei elas de branco Deu queria que elas secassem Bem, bem, bem Pra daí fazer a parte preta Porque eu vou fazer Uma parte dela de caneta E depois passar o esmalte por cima Porque assim fica mais fácil E eu vou ter que refazer Os meus dois dedões Porque já que eu tive que passar Três camadas Mais ou menos em cada unha Pra elas ficarem bem pintadinhas Bem branquinhas Ficou bem grosso E não deu tempo de secar E daí eu esbarrei E meus dois dedões Eles estragaram Então agora Durante minha aula Eu vou fazer a parte pretinha E arrumar essas unhas aqui Do polegar que fala, né? Então é isso Bora lá Bom, então gravei vários takezinhos aí De quando eu tava fazendo A primeira coisa que eu fiz Foi pegar o algodão E o removedor de esmalte E tirar o que já tinha ali Nos meus polegares O esmalte Porque eu ia refazer, né? Então tirei aí dos dois Eu não tirei assim 100% Até porque eu ia pintar Da mesma cor por cima, né? Então tirei mais a parte Que tava estragada Daí depois eu peguei A base fortalecedora Que eu uso E passei Ali na mesma unha Dos dois lados E daí depois de passar a base Eu deixei ela secar um pouquinho Ali uns 10 minutinhos Pra deixar bem sequinha E vim passar o esmalte branco Então eu passei Mais ou menos Umas duas Vezes E daí passei bastante De cada vez E eles ficaram assim Daí aí eu já tinha deixado secar Um pouco Um pouco não Bastante Pra poder ficar Bem sequinho E fui fazendo Os desenhinhos Com caneta permanente Eu usei essa daí Da Fabricastel E fui fazendo Em todas as unhas Não só na dos desunhos E isso daí É minha felicidade De ter terminado E ter ficado bonitinha As unhas Hehe Gente, gente, gente Calma Eu pensava sempre nisso Deixa eu montar a aula Mano, mano, mano Ai, que perfeito Eu amei, véi No final eu nem usei O esmalte preto Porque ia dar Nossa, ia dar errado, entendeu A minha amiga Ela já fez assim Ela disse que só usou caneta Se deu certo E foi verdade, cara Tipo, não ficou alta As unhas do Pinterest Mas eu gostei muito, véi De longe, assim Tá perfeito Se você olha de perto Você vê que eu não sei Limpar direito E tem uns cantos Que faltou esmalte Ainda mais Dessa mão aqui Que é a minha mão direita E eu sou destra, né Tipo, essa unha aqui Não ficou tão boa Até porque depois Eu tive que tirar Com acetona As coisinhas de caneta Que borrou Daí deu um pouco De cagada Mas mesmo assim, véi Essa aqui não ficou tão boa Mas essa daqui Gente, eu amei Ai, eu vou ficar assim O dia inteiro Comentem o que vocês acharam Hum Eu peguei a inspiração Do Pinterest, tá, galera Mas foi bem simples Eu lixei minha unha Passei a base Fortalecedora Pintei com esmalte Eu usei esse daqui Da Panvel O mais baratinho que tinha E o mais branco que tinha Porque tem uns Que é mais begezinho Daí ele não pega Tem que ser tipo Branco corretivo, gente Pra ficar bem brancão E daí eu peguei Caneta permanente Eu usei esse daqui Da Faber-Castell Que era a que eu comprei Pra fazer uns quadros E, tadam Daí você só vai pintando E tem que tomar cuidado Se a unha tiver um pouco Molhadinha Pra não acontecer Isso aqui que aconteceu Tipo, de começar A molhar tudo Entendeu? Tem que deixar a unha Bem seca Então, tipo Deixa umas 3 horas O esmalte ali Pra ele tá normalzão E daí você passa Pra não ter nenhum risco Ficou bem bonitinho Eu gostei Bom, mas então É com essas unhas E minha cama bagunçada Que eu vou finalizando O vídeo por aqui O meu cabelo Ele já tá no day after Então ele não tá tão bonito Mas ele ficou bem Onduladinho ontem Bem hidratado Minhas unhas ficaram Bem bonitinhas E meu rosto Normal aí Galera Aquela máscara ajudou bastante Só fiquei decepcionada Que ela não era roxa Mas de resto Foi tudo muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho E compartilhar o vídeo Com seus amigos Então é isso Tchau Até os próximos vídeos